Música 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 Olá galerinha de cowboys, vocês estão bonzinhos? Espero que sim, viu gente? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E gente, eu estou muito feliz Porque eu tenho recebido aqui hoje Que hoje nós temos vídeo do que? Vídeo de unboxing, ok? E é de um recebido que eu fiquei mais feliz ainda, gente Assim, eu nem imaginava de ter uma parceria dessas, tá? Enfim, é de uma casa que está começando agora, né? No mercado de perfumes de nicho Criação própria E eu recebi um convite Da proprietária e perfumista A Marina Constantino Ela me fez um convite, né? No Instagram Se eu queria Se eu aceitasse o convite para ser embaixadora Da empresa dela Que é a The Cream Service Fragrances Ó, que chique o nome, hein? Que são perfumes de autoria dela mesmo, né? E ela gostaria que eu fosse Uma das embaixadoras da empresa dela E, tipo assim, gente, eu nem imaginava que um convite desses Assim, poderia ser feito Eu ando muito feliz Principalmente com o meu canal Principalmente para você que é inscrito aí Porque, gente, o meu canal Como eu já havia dito É um canal, assim, que eu Eu voltei a usá-lo, né? Por conta dessa pandemia E, enfim, né? Sem emprego e tal Eu falei, ah, vou deixar com uma terapia para mim Assim como tem sido E eu nem sonhava de, primeiro Conhecer pessoas incríveis Fazer amizade com pessoas incríveis Pessoas do bem, né? Pessoas que estão aí Prontas para ajudar as outras pessoas, né? Pessoas que estão crescendo Vão crescer e querem levar a gente Junto, para crescer junto, né? Eu fico, assim, até emocionada Porque eu nem imaginava essas coisas, né? Tenho parcerias aí Incríveis no meu canal Vocês podem ver aí Gente, eu só tenho a agradecer a cada um A cada um pela amizade Pela amizade sincera A cada um que deixa aí comentários nos meus vídeos Que gosta do tipo de vídeo que eu faço Igual vocês viram aí Sempre com um tom de humor Mas também com conhecimento Eu procuro conhecer O que eu estou trazendo Enfim, é conhecimento para nós Para mim também Então, assim, eu fico muito grata Mesmo E é isso aí Vamos espalhar mesmo a amizade Vamos espalhar ajuda Vamos espalhar empatia Porque, infelizmente, a gente tem visto Esse deparado aí No meio da perfumaria Com pessoas querendo derrubar as outras Com brigaiada A gente ser muito ruim E isso aí acaba trazendo energia negativa Para os envolvidos Infelizmente Então, assim, quanto mais pessoas do bem Nós termos ao nosso lado Melhor é Então eu prefiro mil vezes Ficar com o meu canal aqui Com os meus Pouco mais de 500 inscritos E ir crescendo Mas, assim, com essas pessoas do bem ao meu redor E com parcerias do bem também Vocês podem ver aqui ao fundo Tudo certinho, tá bom? Mas, meu, muito obrigada A todos vocês Muito obrigada, viu, Mar? Beijo enorme no seu coração, viu? Que você continue sendo sempre Essa pessoa mesmo De coração mesmo Iluminado Uma pessoa incrível, tá? E a sua empresa É só o começo Seu sucesso está Você sabe que está alavancando aí, tá? Então, fico muito feliz Até mesmo Essas pessoas que têm me ajudado A continuarem Meio a tantos B.O.s por aí B.O.s particulares Quem não tem, né? Mas, vocês podem contar também Com a minha amizade aí, ok? E tamo junto aí Só vamos que vamos, né não? Ó, gente Veio bem embaladinho, tá? Por incrível que pareça Dos Correios Demoraram quatro dias Pra chegar E eu fiquei chocada Porque Acho que o Correio Tá aprendendo a trabalhar, né? Será que foi privatizado? Hum, sei não, hein? Vamos lá Sem mais delongas, né? Bora Bom, parece que veio uma cartinha aqui Eu vou ver a cartinha primeiro, tá, gente? Ah, que bonitinho Gente E ela mandou uma cartinha Com a letra dela Vou guardar pra sempre Lógico que vou Que fofa, gente Que gracinha A letra é bonita, viu? Porque a minha é um garrancho Bom, vou ler aqui pra vocês, tá? Mi É com muita alegria Que a The Queen's Fragrances Envia para você Nosso mais novo lançamento The Queen's Savies Diamante Hum, lembra a música da Rihanna Shine bright like diamonds Chique Como sabemos que você é fã dos amadeirados Não poderíamos deixar você de fora dessa nossa criação Ah, que belezinha E aqui ela coloca a pirâmide olfativa do perfume, tá? As notas de topo são Limão, gengibre e pimenta As notas de corpo Ou de coração São folha de cedro Flor de laranjeira Manjericão Sálvia e chocolate Ai, que delícia Chocolate Já gostei Eu amo essa saída também de limão De pimenta Eu amo essas notas E por último Encerramos Com as notas de E não menos importante, né? Patchouli Musk Amo Sequoia Hum Baunilha E âmbar Ai, que delícia Uma pegadinha de resina de âmbar ali Baunilha Ai, maravilhoso Esperamos que você adore ele Tanto quanto nós Mil beijos The Queen's Savies Ah, que gracinha Obrigada Amar de coração, viu? Eu já amei Eu já amei Tá? Gracinha Amei demais Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui Ela mandou também umas amostrinhas Eu vou mostrar primeiro as amostrinhas Depois a gente vê o perfume, tá? Olha o capricho, gente, ó Depois eu vou falar pra vocês A respeito onde vocês compram Está com preço excelente De lançamento Preço promocional Vocês aproveitam Porque a gente é um pressão Não order perfume de 100ml, tá? E olha aqui o mimo Que ela manda também Nas amostrinhas, gente Olha, a gente vê o capricho Por isso, né? Amostrinhas de 1ml, né? Essa aqui é a fragrância Safira Safira E os nomes arremetem Às pedras, né? Os cristais, algo assim, né? E que eu gosto bastante também Uma pegada mais mística Uma pegada bem fairy tale, né? The Queen's Savies, né? Nós somos todas rainhas, né? Vamos despertar a rainha Que tá dentro de nós Hummm Isso não quer dizer que homens também Não podem ser reis Usar as fragrâncias, tá, gente? Pode sim, tá? Pode como deve conhecer também, tá? Nossa, que delícia Essa saída aqui Esse aqui é o safira, gente Olha o cor do suco do perfume Eu não sei se vai dar pra focar aí, ó Nossa Que delícia Esse aqui é o safira Nossa, que delícia É claro que eu vou ter todos, né? Né, Maia? Eu vou ter todos Porque, né? Não sou obrigada a nada Eu já quero ter todos Porque... Ai, já quero? Já amei? O próximo, gente É o ametista Ai, que delícia Gente, nós sabemos que o Eau de Parfum Ele tem uma fixação bem mais longa, tá? Do que o Eau de Toileto O Eau de Colômbio Do que as colônias, tá? Pode, assim, não projetar horrores Mas ele vai fixar horrores, tá? E falar na qualidade também Esse aqui é uma casa de nicho, né, gente? Então, assim, a qualidade da matéria-prima aqui É nicho, né? Então, assim, é de extrema qualidade, né? Nossa, que delícia Esse aqui, ó, Maia Se eu não estiver enganada Me perdoa Mas esse aqui é É um frutadão Pelo menos a saída Ai, que delícia E o terceiro E não menos importante É o Rubi Gente, eu gostei, assim Pelo menos de início de todos Vocês acreditam? Porque, assim São fragrâncias ditas femininas, né? E, assim, independentemente De eu gostar mais de perfumes Ditos masculinos Isso não quer dizer que eu não vou gostar E não vou usar perfumes femininos Não tem nada a ver Não é uma regra pra mim, né? Bom, gente, aqui está O meu mais novo neném, né? Junto com os mini nenéns Que chegaram pra mim Ó, veio bem embaladinho Num plástico bolha Ai, amo É um ASMR É uma terapia Isso aqui Ai, que delícia Olha, gente Que coisa mais linda Ai, eu já amei o frasquinho Eu já amei Olha isso aqui Eu não sei se vai dar pra focar legal aqui, ó Vou tentar focar aqui, ó É porque a ring light aqui está Deixa eu tentar Pera aí Deixa eu tentar mexer nesse trem aqui Calma aí Dá uma diminuída na luz Porque eu já sou branca Eu vou ficar mais branca Ela vai virar uma gasparzinha Ó, melhorou aí, né? Aqui, ó Deixa eu tampar a ring light aqui, ó Ó É o nome aqui da empresa The Queen's Service Fragrances Olha que lindo, gente Esse frasquinho 100ml, tá, galera? Olha o de parfum Olha o borrifador também dourado Pra remeter à realeza, né? Vamos aqui conhecer Como que é o borrifador Ó Ó Ó Nossa Nossa, que delícia Gente, vocês viram o borrifador Como que é Excelente Tô até com dor de outra borrifada Vou borrifar aqui pra vocês verem, ó Como é o suco do perfume Olha esse borrifador E já tão assim de nuvem, sabe? Aberto O que é excelente, tá? Tem que ser assim mesmo Pra poder espalhar A fragrância, tá? Olha aqui, ó Ó Suco do perfume Ó Da parfum Nossa Que delícia Tem uma pegada que dá De fato A saída do limão, né? Que eu falei Vou pegar a pirâmide olfativa Aqui de novo na caetinha Nossa Que saída maravilhosa, gente Ou na moral mesmo Não tô fazendo coisa não, sabe? Não é porque tá firmando parceria aí, não Gente, que delícia Cês tem que conhecer Tô falando sério Ó E eu vou deixar pra vocês aqui Na descrição do vídeo O site Onde vocês compram O Instagram também Da empresa E da Marina Constantino Ou a Ma Constantino Que é a dona, né? Da Da Queen Savies Fragrances E também a perfumista, gente É ela que desenvolveu Essas fragrâncias aqui Então eu recomendo Que vocês conheçam, tá? Ai, que delícia Nossa, que saída deliciosa aqui, ó É limão, gengibre e pimenta a saída Ai, que delícia No primeiro vez No primeiro assim Blast No primeiro explosão Da borrifada Veio o limão Gente, que limão delicioso Aí ele vai tendo a nuance aqui, né? Com a Com o gengibre E depois a pimenta Pegar a mais de picânciazinha Mas que não deixa de ser também Elegante, né? E aos poucos ele já vai tendo a A performance, né? Gente, que toque de elegância Nesse perfume Olha que lindo Então Até então eu já amei Mas que eu já tô sentindo Levemente Lá no fundo, sabe? A pegada do chocolate Que eu amo nota de chocolate Nossa, Mar Arrasou, viu? Arrasou Gente, conheçam Conheçam essa fragrância E tem outras fragrâncias também Porque é claro que eu vou ter todas, né? Lógico Vou deixar aqui pra vocês A descrição do vídeo Como eu já havia dito, tá? Qualquer dúvida Entre em contato Com a própria Perfumista, né? E a dona A Mar Constantina Marino Meu, muito obrigada de coração Mais uma vez, viu? Obrigada mesmo É Eu fico assim Sem palavras Do tamanho carinho Por mim Porque a gente nem imagina isso Eu nunca imaginava, né? Isso, gente Conheçam, tá? The Queen Savies Fragrances Que agora eu sou a nova embaixadora Dessa marca Que tá vindo aí E vai arrebentar no mercado, viu? Gente, aproveita Porque tá com pressão Excelente de lançamento Parfum de 100ml, gente Até então tá por 70 reais 70 reais 100ml de óleo de parfum, tá? Porém É por tempo limitado Então Corre e aproveita Porque às vezes Se vocês deixarem pra depois E forem ver no site Já vai ter esgotado Já vai estar com outro preço Tá? Então aproveita Qualidade nicho, né? Então São outros 500 Enfim Parabéns, viu? Mais uma vez Gostei bastante Meu, muito obrigada E é isso, galera Conheçam Conheçam E outra Amar também Ela vai enviar amostras pra vocês, tá? Eu tenho certeza Que mesmo comprando de 100ml Vocês não vão se arrepender Mas é isso então, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aí o dedão no like Muito obrigada pra você que é inscrito Se você não é inscrito E gosta Desse tipo de conteúdo Onde eu falo 99% sobre perfumidade Se inscreve aí Ativa o sininho Senão o YouTube não te notifica Quando eu trouxer novos vídeos Breve eu já vou estar trazendo Resenha desse perfume aqui E eu tô muito feliz Com essas parcerias E eu nem sonhava, né? Volto a falar E só tenho a agradecer mesmo, tá? Muito obrigada É isso, galera Fiquem com Deus Paz, amor e empatia a todos Tamo junto é nóis Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau